O morador de Itapema, Fernando Luiz Medeiros, utilizou a Tribuna do Povo na noite de 21 de maio para falar sobre o monitoramento das câmeras da cidade e também da Guarda Municipal. Ele afirma que apesar da cidade ser oferecida como uma cidade segura, essa não é a realidade dos itapemenses. Ele conta que as câmeras de monitoramento não estão funcionando. Hoje, se alguém é assaltado ou roubado no celular, não tem câmera para verificar. Hoje, se acontecer um homicídio, se acontecer um atentado, se acontecer qualquer coisa, ninguém viu nada, ninguém sabe nada. E isso não condiz com a propaganda que se faz de Itapema, de segurança, e que essa é uma cidade segura, porque a cidade está desguardecida. Ele também trouxe questões da Guarda Municipal, especificamente sobre o andamento do processo do armamento da GM. Embora a Guarda Municipal foi treinada e recebeu um curso preparatório, na Academia da Polícia Civil, que é uma instituição respeitável, renomada, de décadas, da qual o meu pai também fez a mesma academia, muitos anos atrás, porque hoje, como que vai uma Guarda Municipal enfrentar alguém na rua que pode estar armado, que pode estar com uma faca, pode estar preparado, porque muitas vezes as pessoas que estão por aí, elas estão para tudo ou nada, né? A Tribuna do Povo é um espaço aberto para ser utilizado pela população, para trazer as demandas do município. Para participar, você deve fazer um cadastro prévio na Secretaria da Câmara.